Esse é o Ancapsule e nós vamos ver agora a primeira ação do grupo do Sleeping Giants que está tentando cancelar perfis que, na visão deles, estão tentando espalhar fake news sobre o Rio Grande do Sul. É curioso porque isso é uma deturpação do que era o Sleeping Giants. Você lembra como era o Sleeping Giants? A ideia deles, e lá nos Estados Unidos é assim, era justamente convencer as empresas a não fechar contratos com outras empresas que divulgassem propaganda de pessoas que eles não gostavam. Eles começaram assim, ligavam para grandes empresas e falavam olha só, se você anunciar no YouTube, a gente não pode anunciar no YouTube porque está indo para o canal de fulano de tal que fala besteira. E na época que eu falei para vocês, isso não é um negócio sustentável, isso não vai longe, deixa esses caras... É sempre ruim para quem é alvo disso daí, eu não estou dizendo isso. Para quem foi alvo, o Jornal da Cidade, outras pessoas, é ruim, evidentemente, esse cancelamento. Mas a verdade é que essa estratégia dele era uma estratégia que não tinha escalabilidade, não conseguia se manter no tempo. Eu cantei essa pedra lá atrás e o que a gente está vendo aqui agora é o Sleeping Giants se degenerando num grupo de denúncia anônima e denunciar perfil em rede social. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Palmeirense Libertário, quem desmorona primeiro Lula ou Globo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o caso envolve o Pablo Marçal. O Pablo Marçal, vocês sabem, ele foi candidato a presidente, foi candidato a deputado federal, acabou sendo invalidada a candidatura dele. Achei um absurdo aquilo, uma perseguição contra o cara já esse tipo de coisa. Ele continua sendo perseguido, porque parece que ele teve aqui agora uma operação da Polícia Federal contra crimes eleitorais e coisa e tal. Mas ele está sendo perseguido agora pelo governo federal, exatamente por quê? Porque ele tomou um protagonismo muito grande lá na tragédia do Rio Grande do Sul. Ele foi uma das pessoas, não foi o único, teve várias pessoas que fizeram isso, que pegaram o avião de São Paulo, foram lá para o Rio Grande do Sul para ajudar. E ele botou a mão na massa, apareceu lá com água na cintura e não sei o que lá, e ajudando o pessoal e fazendo as coisas lá. E lógico, reclamando do governo, porque isso é basicamente obrigatório. O governo só atrapalha numa situação como essa. E no final das contas, ele foi acusado de fake news. Por que ele foi acusado de fake news? É um outro patamar de fake news. Olha só. Ele se tornou alvo de uma ação judicial movida pela Advocacia Geral da União após dizer que um empresário enviou mais aeronaves que a FAB ao Rio Grande do Sul. Ele disse isso logo nos primeiros dias, no momento em que, de fato, o empresário tinha mandado, o empresário no caso era Luciano Hang, tinha mandado um monte de helicóptero e a FAB ainda não tinha chegado lá. A Força Aérea Brasileira não tinha chegado lá ainda. É verdade. Depois disso, a FAB mandou os aviões dela e a coisa se normalizou. Agora, quando ele falou a frase, isso não era fake news, isso era verdadeiro. No entanto, estão querendo colocar ele como propagador de fake news exatamente por esse tipo de situação. Esse tipo de coisa. E parece que na esquerda virou uma ordem absoluta colocar ele como propagador de fake news, cancelar o cara. Tem que cancelar o cara. Ele é um influencer muito grande nas redes sociais. Parece que tem 11 milhões de seguidores no Instagram. Então, ele tem uma capilaridade muito grande. E aí, segundo o que eu estou dizendo aqui, ele não pode, porque ele tem uma capilaridade muito grande. O fato de ele dizer isso e ser uma fake news e coisa e tal e ter 11 milhões de seguidores, isso é um absurdo. Sendo que, de novo, quando ele falou era verdade. Ah, depois mudou. Como é que é isso? Como é que funciona isso? Você fala uma coisa, aí depois o governo corrige o problema, aí fala que aquilo era fake news? Não, não era fake news. Quando ele falou, era verdade. Depois, beleza, excelente. Até foi bom ele ter falado, porque resolveu o problema. É a mesma coisa do Nego Di reclamando dos caminhões parados por nota fiscal e por excesso de peso. Foi fake news? Não, não foi. Depois, o Ministério da UNTT, a Agência Nacional de Transportes, emitiu um decreto lá, simplificando o procedimento e autorizando a passar os caminhões todos. Então, no final das contas, esse tipo de coisa era verdade no momento que foi falado. Depois pode ter mudado, pode ter mudado depois, mas não deixa de ser verdade no momento que falou. E eu acho muito engraçado isso, porque sempre se criticou o governo por qualquer coisa. Agora não pode criticar o governo. É fake news se criticar o governo. Que absurdo isso, né? Realmente uma coisa absurda. Mas isso daqui, essa perseguição aqui dele, é similar à perseguição do Nego Di, né? Então, eu não vou nem falar sobre isso, porque tudo que eu falei pro Nego Di vale pra ele também. É um absurdo, mostra desespero do governo, mostra o governo tentando capturar essa pauta de fake news e coisa e tal. E mostra o medo deles. Eles sabem que estão perdendo muito de popularidade com esse tipo de coisa. As pessoas estão percebendo isso e armaram pro cara, né? Ou seja, colocaram isso daí. Aí aqui, o pessoal tá levantando aqui, o Sleeping Giants tá começando a cancelar o Pablo Marçal, né? Aqui, o Sleeping Giants aqui foi chamado a denunciar o perfil do Pablo Marçal. Então, a Pan, ela grava aqui com o caso, né? Falando a denúncia do Pablo Marçal. E a pessoa que tá fazendo a denúncia aqui, envolvendo o Sleeping Giants e coisa e tal, é do governo. Olha só. Ministério da Igualdade Social. Ou seja, ela tá dentro do governo e tá querendo fazer denúncia com um perfil pra ser derrubado, alegando fake news no Sleeping Giants, né? Então, esse parece que é o problema que o pessoal tem aqui. Eles não tão conseguindo decisões definitivas na justiça. Como eu expliquei pra vocês, agora que eles tão seguindo o padrão da justiça normal, a justiça reconhece o marco civil da internet. Tem uma publicação dele que é falsa? Ela pode ser derrubada. Não sei se essa foi derrubada especificamente. Mas derrubar o perfil do cara não pode. Aí tão tentando fazer a derrubada na base da denuncia. Denuncia aí. Todo mundo denuncia e vamos derrubar o perfil do cara, né? E, aparentemente, é isso que o Sleeping Giants tá falando, né? O Sleeping Giants aqui, o Guilherme Kielter, tá trazendo pra gente aqui um grupo de denúncia. Que é SGBR. Sleeping Giants Brasil Denúncia Fake News 01. É o grupo que tinha aqui 400 pessoas. Mas quando você entra aqui, já tinha mais. Ou já tem um outro lugar aqui que aparece mais gente aqui. Inclusive, o próprio nome dele aqui. Botaram pra derrubar o perfil dele no Instagram, né? Então, o pessoal botou pra derrubar o perfil dele. Por quê? Porque ele falou algumas verdades sobre o governo Lula. Criticou o governo Lula. E, com isso, o pessoal quer derrubar ele, evidentemente. Ou seja, o grupo, no final das contas, é um grupo não de denúncia de fake news. De denúncia de quem tá criticando o governo Lula, no final das contas, né? E ele aponta algumas coisas curiosas aqui nessa história, né? Desse grupo de denúncias aqui. Olha só. Ele traz aqui as pessoas que estão no grupo. E são alguns administradores aqui, né? Todos com número estrangeiro. Inclusive, um aqui que é um administrador, parece que dormente, que tem número estrangeiro também. E um monte de gente tá aqui no grupo fazendo parte, né? E aí ele traz um vídeo aqui, ó, com a imagem do grupo. E olha que coisa curiosa aqui, ó. Estamos em duas frentes aqui. Esse aqui é um grupo do Sleeping Giants, né? Grupo 1. Caça fake news. São vocês aqui desse grupo aqui, né? Aqui, ó. Já aparece com 913 pessoas. O grupo recém-criado. Ele criaram o grupo, já encheu o grupo aqui. Grupo 2. Derrubadores de fake news. É o outro grupo. É um grupo fechado que eu mando os links que vocês enviarem. E como vocês aprenderam a verificar se é ou não fake news, tá ajudando o admin a mandar a galera denunciar. Então, repara, eles têm dois níveis de coisa. Um nível é o pessoal que denuncia o post no Instagram, sempre no Instagram. Eles não colocam na hora do Twitter, porque eles sabem que não dá pra derrubar no Twitter, né? No Instagram, na meta, pode ser que eles tenham contato lá pra derrubar, né? O grupo que faz a denúncia é um grupo fechado. Por quê? Porque muito provavelmente inclui pessoas de dentro do Facebook, de dentro da meta, que eles não querem que vaze isso daqui. E aí, eles falam aqui, ó. Foco do dia. Links do Instagram que divulgam fake news sobre o desastre do Rio Grande do Sul. E aí, ele continua aqui explicando como é que é. Confirma se o coleguinha não mandou o link antes, abrindo o grupo agora, só mandar link pra denúncia do Instagram. Hoje, o WhatsApp não tem link, não tem como denunciar, né? Ele pede pra não mandar vídeo do WhatsApp. Porque o vídeo do WhatsApp está ajudando a compartilhar o vídeo, no final das contas, o vídeo tá circulando mais, né? Enfim, então o pessoal começa a fazer um monte de denúncia aqui, ó. Aqui tem, por exemplo, ele dá um exemplo de como denunciar, né? Ele coloca um link do vídeo no Instagram, sempre no Instagram, do Gustavo Gaia, né? Que defende o crime, não sei o que lá, e ainda coloca a questão da liberdade de expressão. Aí, o pessoal começa aqui a botar um monte de coisas aqui, do pessoal criticando e coisa e tal. Repara, é qualquer crítica. Eles não estão nem aí pra se é fake news ou não é fake news, né? O pessoal fala aqui, não, que é pra denunciar fake news. Eles botam um monte de coisa aqui, sendo que, na verdade, não é fake news. É crítica ao governo. Sendo crítica ao governo, o pessoal coloca aqui, né? Enfim, o pessoal fala que é fake news, mas o próprio Guilherme traz aqui, ó, mostrando que não é fake news. É só contra o governo. Por quê? Porque alguém fez uma denúncia aqui, ó. Governo federal dissemina fake news, não colabora, vai dos bilhões de ajuda aos purificadores de água doados pelo povo. Mas Paulo Pimenta disse que foi doação do governo federal, né? Então, tá falando a referência ao Paulo Pimenta, que disse que a doação dos purificadores de água do Felipe Neto era do governo federal, sendo que o Felipe Neto fez vaquinha. Teve otário que mandou dinheiro pra vaquinha do Felipe Neto, né? Não posso fazer nada. E daí, os purificadores apareceram lá no Rio Grande do Sul. Não sei se ajudaram pra alguma coisa. Tomara que tenham ajudado. Mas o fato é que foi fake news do Pimenta. Aí, imediatamente, alguém responde aqui. Amigo, você está com fake news. Esse grupo aqui é só pra falar bem do governo federal, do nosso amado Lula e da nossa rainha Janja. Fascistas como vocês não são bem-vindos aqui. Ou seja, não, o grupo não é pra fake news. O grupo é para críticas ao governo Lula. O que eles querem fazer é derrubar perfil de quem esteja criticando o governo Lula. Lula criticou o governo Lula, eles derrubam, né? Essa é a lógica deles aqui no final das contas. E eu não sei. Eu fico me perguntando se tem alguma ligação com aquele programa que o governo Lula estava fazendo. Vocês lembram? De você denunciar outros fake news, na verdade, coisa e tal. Ou seja, dá a impressão de que isso daqui é um esforço coordenado dessa galera. Não tenho elementos pra afirmar isso. Isso daqui parece ser uma coisa só do Sleeping Giants. Mas não dá a impressão de ser a mesma coisa? O mesmo padrão que eles estão seguindo, né? O Rafael Lima até respondeu isso daqui. É uma estratégia bem padrão. Mandar denúncias em massa pra ativar o automático da rede social e torcer pra pessoa não conseguir revisão. A maior parte das redes sociais tem realmente um mecanismo que se receber um número X de denúncia, ela, de forma preventiva, vai lá e tranca o perfil daquela pessoa pendente uma revisão manual. E revisão manual demora um tempão, porque tem sempre um monte de perfil nessa situação. Aí você manda o recurso, pede pra ser revisado e no final das contas a pessoa, né? Você fica com o perfil trancado esse tempo todo, né? Ele fala aqui que tem grupo 01 ali, significa que existem outros? Provavelmente existem outros, né? Agora, se só tiverem 450 pessoas, patético. Não, tem mais. Dá pra ver aqui que chega a 913 e devia estar crescendo mais. Mas mesmo assim, é patético pro Sleeping Giants, tá? Por quê? Porque o Sleeping Giants surgiu como uma coisa de pressão nas empresas para não monetizar determinados canais, né? E agora tá virando um grupo. Esse tipo de coisa aqui já existia há muito tempo, gente. Isso aqui não é novidade nenhuma, não. Isso aqui sempre existiu na esquerda. Denúncia em massa. Grupos de denúncia em massa na esquerda. Tem milhões num monte de canal da esquerda. Tem um monte de gente fazendo denúncia o tempo todo, né? Agora, como o Ravel coloca aqui também, né? Isso mostra que eles não têm contato certo dentro de certas redes. O Twitter, eles tinham esse contato. Eles conseguiam derrubar coisa no Twitter dessa forma. Infelizmente, ou felizmente, o Elon fez o Rapa, né? E os números americanos devem ser algum aplicativo tipo Rushed ou Two Number. Tem um monte de aplicativos por aí que você instala, você pega uma linha americana. Tem que pagar, é pago. Você ganha uma linha americana e você pode usar esses números para ocultar o seu número real, ocultar a sua identidade real, porque o número americano não tem o seu CPF atrelado a ele. Então, se der merda isso daqui, se der merda esse tipo de coisa, vai dar merda para o pessoal que está denunciando, né? O pessoal que está denunciando aqui pode todo mundo se ferrar. O Ronaldo, o Kleber, todo mundo que está denunciando aqui pode se ferrar, porque o número está aqui, liga com o CPF, coisa e tal. Mas os administradores, os admins, não tem como, porque os admins, eles são com um número americano, não tem como obter fácil o CPF dessas pessoas. São brasileiros, tá? Não são americanos, não. São brasileiros, mas eles pegam esses números lá fora, é o truquezinho que eles usam. É bom a gente saber. De repente, a gente usa uns truques desses também, né? Se a gente usar, você sabe que vão ser chamados de gabinete do ódio, né? Mas eles usarem, não tem problema nenhum, né? Enfim, o Rafael está falando isso daqui, e tipicamente, você pode também fazer denúncia no WhatsApp, então eles correm o risco de serem denunciados os administradores no WhatsApp, por isso que eles sempre usam essa técnica de ter admins abertos e admin fechado. Esse cara aqui é admin, mas ele não fala nada, ele não interage em nada no grupo, é o admin dormente que eles chamam, que é o último caso. Se entrar um pessoal da direita aqui e começar a denunciar os números aqui dos admins, os números dos admins caem no WhatsApp, porque o WhatsApp tem essa mesma funcionalidade, se você tiver denúncia em massa, caem também os números, né? Mas o admin dormente continua funcionando, e aí ele toma conta do grupo, bota outros admins e coisa e tal, e continua o grupo, né? É a técnica que eles usam, né? É um método deles, é bem ruim, permite infiltração. Pois é, Rafael, mas você está esquecendo de uma coisa. Eles fizeram dois grupos por conta disso. O primeiro grupo, eles sabem que é mais aberto, que pode ter infiltração e coisa e tal. O segundo grupo, que é o grupo do pessoal que faz realmente as denúncias e coisa e tal, é um número mais preservado, é um grupo mais preservado. Eles, com certeza, observam as pessoas no primeiro grupo, e depois de um tempo, depois que ganham confiança, que a pessoa é esquerdosa mesmo, que a pessoa tem lá a pecinha quebrada na cabeça, bota no outro grupo para fazer as denúncias. Ou, talvez, o segundo grupo nem seja tão significativo assim, porque o importante desse segundo grupo é o contato da meta, entendeu? Não é nem o pessoal que está fazendo denúncia, é o contato da meta para fazer a força com as supostas denúncias deles de, entre aspas, fake news, né? Então, no final das contas, é isso que está acontecendo aqui. E o Rafael também levanta esse problema, que isso parece muito parecido com aquela coisa do governo Lula. O governo Lula queria fazer exatamente isso daqui, um canal de denúncias, um primeiro canal de denúncias, aí depois de o pessoal publicar link de fake news, certamente a partir disso, clicaria um segundo grupo para fazer a denúncia mesmo nos perfis lá do Instagram e coisa e tal. Enfim, são os Mavis, né? Isso sempre existiu. E o que eu acho engraçado nessa história é isso, é a decadência do Sleeping Giant, né? Partiu, deixou de ser um grupo de alto nível que influenciava empresas, as empresas agora cagam para isso porque perceberam o truque. Eu falei para vocês, isso não é sustentável. Isso ao longo do tempo, eles vão conseguir fazer isso algumas vezes com algumas pessoas e coisa e tal, e isso no final do tempo morre. Como é que eu sabia disso naquela época? Lá nos Estados Unidos já estava acontecendo isso, eles fizeram pressão sobre um monte de gente. Chega uma hora que eles começam a fazer pressão, fica óbvio para todo mundo o partidarismo, fica óbvio para todo mundo que estão perdendo clientes, porque no que você cancela uma página, você perde propaganda naquela página. A última vez que eles fizeram isso foi contra o Twitter do Elon Musk e conseguiram, ó, bolota, só conseguiram que o governo federal parasse de fazer propaganda no Twitter, mas o governo federal, né, era lógico que ia fazer isso, não conseguiram nenhuma, zero empresas aderiram ao boicote do Sleeping Giants aqui. Aí eles reverteram agora para virar um grupo de MAV. Pô, que decadência deles, hein? Ah, sim, e tem uma notícia aqui, que parece que tem uma ala do PL que quer botar o Pablo Marçal na disputa da Prefeitura de São Paulo. Mas a história aqui é mais ou menos a seguinte, o pessoal não está satisfeito porque o Ricardo Nunes não está atendendo as demandas do PL. Por exemplo, o vice, que seria indicação do Bolsonaro, até agora não está definido. Aí o pessoal está fazendo uma pressão, mas eu não creio que seja viável isso daqui, não. Eu acho que vai ser o Ricardo Nunes mesmo, mas vamos ver, quem sabe, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.